Essa família bonita, cara, olha que família... Essa família brasileira! Essa família de brasileiros! Então, isso aqui, Clem e David, é um abraço a vocês, um abraço a essa família linda que vocês têm, não só de nós todos que estamos aqui, mas de milhares de pessoas no Brasil que pensam como nós, porque nós somos maioria!